Eu já fui bom boiadeiro E hoje não sou mais nada Fui goiando no cipó Sempre firme na laçada Desde o tempo de criança Eu lidava com boiada E nunca no meu trabalho Deixei um boi na ribada Eu fui na pido e mina Na zona de Uberaba Fui vaqueiro no retiro Campeiro nas invernadas No rodeio de pião Topava qualquer parada Eu tinha por garantia A minha bolabra cara Eu me ficava berrante Quando a boiada estourava Num prato de pouco tempo A boiada se alunçava Batia no verde pó No lugar onde eu passava Rescigando meu berrante Gostei que eu viajava Daqueles tempos da calha Passou muito janeiro Deixei de lidar com o gado Despedido os companheiros Mas tive um gozo na vida Despedido o mundo inteiro Hoje só tenho lembrança Dos tempos depois a ter